Bom, vamos lá. Ela não está aqui. Quando ela entrar, eu vou falando. Mas a Nádia tinha pedido para eu repetir. Deixa ela entrar e eu vou ver o que ela queria que eu repetisse. Mas assim, meninas, então eu vou mostrar agora para vocês, meninos. Eu vou mostrar para vocês a imagem que mostra esse ciclo, tá bom? Esse ciclo. E aí vai fazer mais sentido para vocês. Antes, eu gostaria de perguntar para a Nádia o que ela queria que eu repetisse. Nádia, você pode, por favor, ou aqui pelo microfone ou no chat, você pode só repetir, por favor, o que você quer que eu repita? O que não deu para você ouvir? Ou eu já acabei falando de novo e você pegou? Não entendi muito bem. Ah, tá. O ciclo, né? Vou te mostrar aqui. Vai ficar bem certinho agora. Você vai conseguir entender. É que eu não tinha mostrado a imagem. Vou estar fazendo o suspense. Agora eu vou compartilhar aqui. Você vai entender. Aí, ó. Agora vai. Vocês conseguem ver minha tela aqui, né? Dá para ver minha tela? Sim. Obrigado. Show. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Acho que não vai passar ninguém aqui. Aí. Olha que coisa fantástica. Gente, eu fico vendo essas coisas do nosso corpo. Tudo parece que é algo assim. Ah, nossa, eu estou perdendo cabelo. Meu Deus. Mas quando a gente vai conhecendo um pouco mais do corpo, nós verificamos que, na verdade, tudo acontece. Não acontece por acaso. Lógico, no organismo normal, né? Saudável. Nada acontece por acaso. Tem uma lógica. Olha que coisa fantástica essa questão aqui do ciclo caturário. Vamos lá. Deixa eu explicar para você. Eu vou dividir aqui em partes, tá? Para ficar mais claro para você. Para que você entenda o ciclo. Eu falei que é um negócio que não... É como se não tivesse início, meio e fim. Então, o negócio acontece frequentemente. Vou ter que mostrar para você por que que é algo frequente. Vamos lá. Olha que coisa louca. Eu falei para você que o ciclo caturário é dividido em três partes. ou três fases. Fase um, desenvolvimento ou crescimento. Fase dois, repouso. Fase três, queda. Desenvolvimento, repouso, queda. Vamos... Agora, eu vou usar uns termos mais chatinhos, mas que significam exatamente a mesma coisa. Fase panágena é a fase de desenvolvimento. Fase anágena. Então, quando eu falei para você que 75% dos nossos fios de cabelo em um organismo normal encontram-se na fase anágena, significa o quê? Olha, que 75% dos nossos cabelos estão em fase de crescimento. Fase de desenvolvimento, tá? O cabelo fica nisso por um tempo. Então, aproximadamente... Depende, né? Adolescência, mulher, essa fase acontece... O ciclo demora mais. Seis anos, oito anos e tudo mais, soltar na apostila. Mas, tem o tempo que os cabelos ficam aqui em desenvolvimento. Depois, eles ficam em repouso. Que coisa linda, né? Crescem, aí descansam. Então, aproximadamente, esse tempo de descanso dá uns 10 meses. Algo assim. Não é regra, tá? Mas, em média, geralmente, 10 meses. Depois do descanso, depois do repouso, o que acontece? Há uma queda. Percebam? Vocês conseguem ver? A queda é uma fase natural do ciclo capilar. Os fios precisam cair. Naturalmente, isso acontece. Por quê, professor? Para aquilo que a Paula colocou, com a palavra fantástica que ela falou. Renovação. Ou seja, você tem que ter uma renovação capilar. Os fios precisam renovar. Tá bom? Então, tem tudo a ver com o que ela... Tem tudo a ver com o que ela disse, tá bom? Então, se desenvolvem. Entram em repouso. E aí, caem. Mas, agora um detalhezinho aqui para você conseguir ver mesmo como que a coisa acontece. Olha que coisa louca. Bom, eu espero que vocês consigam ver, né? Mas, depois, dá para ver aqui na imagem do livro também e tudo mais. Percebem aqui, percebam. Olha que legal. Conforme o fio vai mudando de fase, ele vai se aproximando mais aqui da superfície da pele. Isso não acontece por acaso. Qual que é a lógica aqui? A lógica é... Quanto mais ele se aproxima da superfície da nossa pele... Tem nome, né? Epidérgico. Quanto mais ele se aproxima aqui da epidérmia, aqui da superfície, onde você e eu vemos, mais próximo ele está da queda. Faz sentido? Se você ver na imagem, olha aqui. No desenvolvimento, ele está lá no fundo. Dá para ver, né? Então, faz de desenvolvimento, está lá no fundinho. Bem fixo. Está desenvolvendo. Crescendo. Na fase de repouso, não. Ele já começa a caminhar. Começa a se desprender e a caminhar para a superfície. E, na queda, ele se desprende totalmente. Esse fio cai. Olha aqui, ele é rompido. Digamos assim. Não é lançado, não é fora. Mas ele se desprende. E aí, olha que coisa mágica. Olha a mágica acontecendo. Já tem outro novo fio engatilhado. Peço perdão pela expressão, só para vocês entenderem. Já tem um novo fio pronto para assumir o lugar do que caiu. Por isso que é um ciclo. Desenvolve. Repouso. Cai. Quando cai, tem outro engatilhado. Tem outras imagens aqui que vão ficar mais... Perdão. Vai ficar mais claro para você. Então, tem aí. Crescimento, repouso, queda. Quando cai, tem um outro fio já engatilhado. Novamente. Anágena. Não é anádia, não. É anágena. Anágena. Desenvolvimento ou crescimento. Catágena. Repouso. Aproximadamente 10 meses. Elógena. Queda. Quando cai, quando o fio se desprende, temos o retorno da fase 1. Que fase é essa. Fase anágena, que é o desenvolvimento. Você conseguiu entender a lógica? É simples, né? É simples. Ora. Cresce, repousa. Cai. Cresce, repousa. Cai. Cresce, repousa. Isso nunca para. Então, aqui, ó. Vai dessa, vai pra essa, vai pra essa. Aqui, volta. Fica nisso. Então, é um ciclo. O que é um ciclo, gente? É isso aqui, ó. É uma coisa que acontece sempre. Tá bom? Então, acho que eu tenho outra imagem. Tem aí a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Isso aqui dá pra ver melhor. Tem um fio iniciando. Um fio começando, digamos assim. Aqui, então, se desprende. E o outro já tá engatilhado. A matriz já colocou outro num lugar pra se... Pra começar a crescer. A desenvolver. Bom. Falamos sobre a importância dos cabelos. Sobre a importância de você, atendente de farmácia, ter conhecimento. Falamos de... Que os cabelos têm impacto também na autoestima, né? No emocional. Enfim. As meninas colocaram que é importante cuidar dos cabelos. E aí você sabe, né? O Chila tem vários exemplos de cosméticos. Mas os mais tradicionais, digamos assim. Shampoo, condicionador, máscara. E tem hidratantes. E vários outros itens fundamentais pra cuidar bem dos nossos cabelos. Uma outra dica. Muito cuidado, peço por gentileza. Muita atenção com água quente. Já falei bastante, mas eu gosto sempre de frisar. Não, professor, mas eu... Nossa, eu cuido tão bem do meu cabelo. Uso o shampoo, lavo certinho. Vai ficar sempre caindo. Deve ser até... Você tá tomando banho na caldeira, né? Então, assim, muita atenção com a temperatura, tá bom? Eu preciso ainda mostrar pra você a estrutura do fio. Não é a estrutura que produz o fio de cabelo. Mas sim a estrutura do fio de cabelo. Sim, o fio de cabelo é muito fininho, né? Mas ele é formado de partes também. E aí a gente vai olhar pra algumas dessas partes. Aqui, ó. Olha pro... Eu vou pedir a gentileza pra vocês. Tava fechado aqui porque o pessoal tava passando. E aí eu deixei fechadinho. Eu vou pedir a gentileza pra você. Por favor, né? Olhe atentamente pra um fio de cabelo seu aí. Eu não sei se você tem cabelo no braço, se deve ser. Enfim, o fio de cabelo. Não é muito fininho isso aí? Você não consegue falar. Caramba, isso tá muito fino, hein, professor? Agora você vai me falar que isso é dividido mesmo nessa finurinha? Exatamente. Gente, o fio de cabelo é dividido, ou apresenta-se, em três camadas. Três partes. São elas. A cutícula, que é isso que a gente vê. Lembra? A epiderme é o que eu vejo quando olho pra você. Nesse caso do fio de cabelo, o que a gente vê quando olha é a cutícula. Olha aqui que legal. Cutícula. É essa fase, digamos, externa. Essa é a parte visual do fio de cabelo. Há uma camada intermediária. Essa camada intermediária recebe o nome de córtex. E a camada mais profunda tem ou recebe o nome de medula. Ok? Córtex é a intermediária. Medula, a mais profunda. E cutícula é a externa. Digamos, sei lá, essa camada mais superficial. Vamos chamar assim. Tá bom? Isso é fundamental. E aqui uma observação. Normalmente, o ciclo capilar dura de dois a oito anos em ambos os sexos. Entretanto, mulheres e jovens têm ciclo maiores. Professor, o ciclo tem um tempo? Tem. Eu falei pra você que ele se desenvolve. Repousa, cai. Quanto tempo demora esse ciclo? De dois a oito anos. Mas mulheres e jovens, principalmente, têm um ciclo maior. Tá? Normalmente, homem até quatro anos por aí, cinco anos. Ou até três anos. Mulheres seis, sete, oito anos. Bom, não é regra, tá, gente? Isso aqui é média. Só, normalmente, é o que a gente observa. Perdão. Mas não é regra. Não necessariamente. Certo? Importante, né? Então, olha quanta coisa a gente viu. Quanta coisa você aprendeu na aula de hoje. Acho que isso aqui você, provavelmente, né? Você não sabia, tá? Então, são itens fundamentais que a gente precisa observar. Um outro ponto. Bem, assim como a pele, cabelos seguem a mesma lógica. Professor, tem cabelo que é mais oleoso. Eu tô doida ou isso acontece mesmo? Não, você não tá doida, não. Lembra que a pele tem... Tem alguém falando? Tem, é Nádia. Oi? Esse ciclo também tem a ver com o crescimento? Cai na mesma regra? Ou não? Você fala o crescimento do... Do cabelo. Tem, sim. Lembra que tem uma fase que é o desenvolvimento? Esse nome desenvolvimento quer dizer também crescimento. Então, desenvolver e crescer significam a mesma coisa. Então, o fio começa pequenininho. Aí ele cresce. Que é a fase de desenvolvimento, né? É a fase 1, a fase anágena. Cresce, daí um tempo, ele entra em repouso, fica 10 meses nesse período e depois cai. Então, sim, respondendo a sua pergunta de forma direta, tem a ver. Tá bom? Tá, obrigada. Imagina. Vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês que a pele tem pele normal, pele oleosa, pele seca e pele mista? O cabelo é como se fosse... Como se seguisse exatamente essa mesma lógica. Por quê? Vocês se lembram? Eu mostrei pra vocês que tem uma glândula sebácea. Lembra? O que é que essa danada faz? Produz sebo. E quando a gente fala dos tipos de pele, uma pele oleosa tem uma maior atividade da glândula sebácea. Ou seja, se a pele é oleosa, tem mais óleo. Quem é que produz esse óleo, entre aspas, que é um sebo natural, né? Quem é que produz esse óleo é a glândula sudorípera trabalhando em excesso. Cabelo também é a mesma coisa. Então, você também tem esses tipos de cabelo, ou quanto à oleosidade, tá? Então, significa o quê? Que a gente tem cabelos ou fios normais. Existem fios oleosos, onde você tem uma produção excessiva, né, gente? De óleo, que aí você tem a glândula sebácea trabalhando em excesso. Existem também os fios secos, que é o contrário. A glândula sebácea é preguiçosa. E você tem os cabelos ou os pelos mistos. Você normalmente tem a raiz oleosa e as pontas são mais ressecadas. Entenderam? Saudável, oleoso, seco, misto. Que é a mesma lógica da pele, só que aqui a gente vai apontar, né? Vai direcionar para os fios de cabelo. Ah, então, olha, a gente pode utilizar nos fios de cabelo shampoo, condicionador, alisantes. É importante tomar cuidado com alisantes, tá, gente? Acho que na página 69, na página 70, você tem algumas recomendações mostrando que alisantes podem e vão. Então, com certeza fazer muito mal, perdão, muito mal para você, tá? Então, muita atenção com alisantes, tá certo? Lá tem algumas recomendações importantes, é importante que você leia, certo? Mas alisantes podem ser utilizados, embora o professor Lucas não atualmente, mas pode ser utilizado. Tem produtos que são menos nocivos, digamos assim, são mais naturais e que, obviamente, causam menor prejuízo. Um dano não tão grave, né? Não tão violento aos seus fios de cabelo. O que mais que a gente precisa relatar, né? Bom, os nossos cabelos não estão isentos de doenças. Nenhuma parte do nosso corpo está isento. Isso acontece, obviamente, também com os nossos fios de cabelo, tá? Então, algumas doenças podem estar presentes. Queda, seborréia, seborréia, é... Olha o início da palavra, bem fácil, é fácil de matar. Seborréia. Sebo... Vende, a gente já falou bastante, vende gordura. Então, novamente, a glândula ou as glândulas sebáceas trabalhando demais. Você tem uma superfície muito gordurosa, muito oleosa, com muito sebo, isso causa a seborréia. Então, é uma doença, é uma condição que estamos sujeitos, né? Caspa, enfim. Então, o tratamento para cada doença, para cada condição que pode afetar os nossos cabelos, vai depender muito do tipo de doença. Então, se a caspa é um, se é seborréia, se é queda, enfim. Cada condição tem o seu tratamento. Professor, e quem é que lida com isso? É o dermatologista, tá? O cara que entende, você tem... Hoje em dia tem vários equipamentos que você consegue... Tem resultados muito interessantes. Pessoas que eu conheço... Não que eu conheço, né? Que eu acompanho na internet. É notório, assim... É notável, né? Você consegue ver realmente que funciona o tratamento. Por exemplo, para quem tem calvície. Você consegue ver como fica melhor e como muda, tá bom? Então, o tratamento vai depender do tipo de doença ou do tipo de condição que acomete aquela pessoa. Se tem calvície é uma coisa, se tem seborré é outra, e por aí vai. Qual que é a ideia dessa aula, né? Esse capítulo aqui, gente. Você pode ter um consumidor lá, um cliente, né? Acho que foi a Ana que falou. Foi a Ana que falou, acho, no início. Falei assim, olha... Homens também se preocupam. E de fato... E eu também... É, a Ana é. Isso. A Ana falou, ó... Homens, se preocupam. Realmente, no último capítulo dessa pochila, a gente vai ver sobre cosméticos para homens. Vocês vão perceber que há uma mudança no perfil, na mentalidade dessas... Do público masculino, né? Na mudança do tipo de pensar do homem. E muitos homens começaram a se cuidar mais. É, porque o homem agora... Tem muito homem que é metrosexual, né, professor? Exatamente essa expressão, Ana. Metrosexual. É, metrosexual. Cristiano Ronaldo é um exemplo, né? Jogador de futebol. Então, assim, tem, enfim, vários exemplos, mas são esses homens que se cuidam demais. E aí tem uma lógica, tem uma mudança de mentalidade, e eles também cuidam do cabelo. Inclusive, eu conheço pessoas que... Homens que frequentam, assim, toda semana, salão. Literalmente, sem exagero. Para retocar a sobrancelha, para deixar o cabelo certinho, para cuidar da pele, da barba. Barba hoje em dia é moda, né? Para deixar barba e por aí vai. Cuidados com os fios, com a pele. Isso também deve acontecer com o homem, né? Então, hoje em dia, esses que se cuidam demais, entre aspas, demais, ele tem que saber se é demais ou não é a pessoa, né? Mas esses homens que se aplicam mais aos cuidados com o corpo, a gente chama de metrosexual, tá bom? Mas vai chegar o dia que a gente vai falar disso. É no último capítulo, se eu não me engano, é no capítulo 15. Último capítulo da pochina. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, aí a gente já vai passar para o protetor solar. Enquanto isso, eu vou abenar, eu vou lendo aqui. Olha, eu ia falar um server, mas na verdade é o Claudinei, né? Claudinei falou assim, ó, professor, existe um processo de replicação celular em nosso organismo chamado mitose. Isso faz com que, diariamente, todos os tecidos, células do nosso organismo, sejam renovados diariamente. Show de bola. Muito bom, cara. Muito bom. É isso aí. Mitose, tá bom? Então, é um processo de renovação, vamos chamar assim, ou como o Claudinei falou, né? Processo de, isso, de renovação diária que acontece com as células do nosso corpo. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Isso, a caspa, a caspa tem muito a ver com maus cuidados, sim. Sei que é meio... Às vezes parece que a gente está... Vou falar, parece que a gente... Eu não estou julgando, tá, gente? Então, não me entendam mal, tá? Eu não quero problematizar, não é isso, tá? Normalmente, você tem vários fatores envolvidos na questão da caspa, tá bom? Então, pode ser, por exemplo, a questão genética? Pode. Aí eu tenho pessoas próximas que têm caspa porque o pai tem. E aí, isso foi passado, né? Então, geneticamente. Mas pode ser, por exemplo, alguma forma incorreta de utilizar algum produto. Pode ter a ver também com o que a Paula falou, que são maus cuidados e tudo mais, tá? Então, sim, é como se a pele fosse descamando, né? Se tem uma descamação que a gente chama de caspa. Tá bom? Para a gente fechar, acho que tem mais uma pergunta. Mas, professor, professor, só uma mentira. Para a pessoa... Oi? Professor, eu não sei se... Porque caspa não é... É falta de lavar o cabelo, então? Porque maus cuidados, eu não entendi caspa. Não é porque a ceborréia da gente é mais acentuada? Também, isso. Mas, por exemplo, existem xampus, ou não só xampus, cosméticos, que nos ajudam a lidar com essa questão de excesso de oleosidade no couro cabeludo. Então, por exemplo, você tem alguém que... O professor, o professor Lucas, tem realmente o couro cabeludo, sei lá, é mais oleoso. Porque as glândulas sebáceas trabalhando em excesso. E aí, eu sei disso. Então, eu sei que eu tenho... Que o meu couro cabeludo é mais oleoso. E aí, de repente, mesmo sabendo, eu não procuro encontrar um produto que me ajuda, que lida com essa questão desse excesso de oleosidade e tudo mais. Vou deixando. Isso, provavelmente, em algum momento, vai começar... O que a gente fala é como se fosse soltando flocos. A gente tem uma descamação, como se fosse flocos que vão se soltando. E aí, nesse sentido que eu quis dizer, Ana, de falta de cuidado, no sentido dele. Você sabe que você tem um problema, excesso de oleosidade, e mesmo assim você não procura ajuda, auxílio, ou produtos que possam reduzir. Você sabe que tem produtos famosos, né? Eu não preciso usar nomes, mas tem na televisão, vive passando, né? E resolve. Inclusive, eu falei do Cristiano, tem uma marca famosa que ele fala exatamente de cascas. Passa propagandas aí na televisão e tudo mais. Tá bom? Deu pra entender agora? Não, não, entendi. É porque, por exemplo, o meu cabelo é oleoso, no couro, e seco nas pontas. É misto, né? Aham, entendi. Mas eu lavo todo dia. Eu lavo todo dia, professor, porque não tem jeito. Tipo assim, porque senão... O óleo é muito... É muito violento, né? Assim, se acumula rapidamente, você quer dizer, né? Exatamente. É muito oleoso, professor. Sim, sim. Ah, mas tá bom. Entendi. Deu pra pegar? Deu pra entender? Deu. Entendi. Foi de modo. Combinado, então. Professor, agora acho que é uma dúvida da Nádia. Professor, pra pessoas com cabelos oleosos, pode-se usar shampoo todos os dias ou, de alguma forma, destrói a estrutura do fio? Não, eu não vejo problema, Nádia. Lógico, quem vai conseguir responder a essa pergunta é o dermatologista, porque, como eu falei, se for muito oleoso, muito mesmo, a ponto de trazer prejuízos pra você, aí o dermatologista vai receitar produtos que tenham mais a ver, tá bom? Mas, assim, dá, é oleoso, mas não me causa problemas, como, por exemplo, seborréia ou outras questões. Não, só é muito oleoso, mas eu consigo cuidar. Eu não vou, eu não frequento dermatologista, mas eu consigo administrar bem essa situação. Nesse caso, não há problema. Eu, pelo menos, nunca vi, até quando eu estudei na faculdade, a gente nunca viu questão relacionada a problema. Mas, uma observação. Então, por exemplo, uma coisa é você lavar a cabeça em uma água normal, outra coisa é você, sempre que for lavar a cabeça, porque que eu falo com as pessoas assim, sempre que vai lavar a cabeça, lava com água quente. Aí, isso vai fazer com que você tenha problemas com o seu couro cabeludo, do ponto do excesso de temperatura da água. Então, o problema não está no shampoo, ou no uso diário do shampoo, tá? Embora, acho que não precisa, assim, normalmente a gente lava um dia sim, dia não, mas, enfim. Muitas vezes, não é o uso diário, mas sim o que você faz, ou como você utiliza esse produto. Por exemplo, em água muito quente. Isso vai prejudicar, com certeza, o seu couro cabeludo. E, consequentemente, os seus fios de cabelo, tá bom? Mas é importante, sim, essa sua pergunta lá. Deu pra entender? Deu? Ah, show. Beleza. Combinado, então. Agora, galera, a gente vai falar de um outro item, que esse também, acho que você, cedo ou tarde, você vai lidar com esse outro... Não vou falar problema, mas você vai lidar com essa outra temática, com esse outro assunto quando você for atender, fazer seus atendimentos aí na farmácia. Que assunto é esse? Protetor solar. Protetor solar. A gente não precisa ir longe, né? Se você vai para o nome, protetor, vem de proteger. A segunda palavra é solar. Professor, mas eu já vi falar tanto que o sol faz bem. Qual que é a lógica, então, do protetor solar? Realmente, o sol faz bem para o nosso organismo, tá bom? Só que, como eu já falei em outras aulas, em alguns momentos do dia, em alguns horários, principalmente entre 10 e 4, 4 e meia da tarde, nesse horário, nesse intervalo, nesse período, normalmente, a radiação está mais forte. A radiação solar, né? O tretoreta. E aí, se você se expõe nesse horário das 10 às 4 e meia, você tem mais chance de ter prejuízos. Prejuízos onde, professor? Professor, prejuízos na pele, nos olhos e por aí vai, tá? Mas, principalmente, na pele, que é o que a gente vai tratar aqui de protetor solar, tá bom? Então, o sol faz bem, o sol faz bem. O sol é importante, é fundamental. Inclusive, nos ajuda na questão voltada para a nossa imunidade e várias outras coisas. Mas, em alguns momentos, ele pode ser vilão. Então, é como se o mocinho se transformasse, passasse a ser vilão em alguns momentos, tá bom? Então, só essa observação. E aí, quando eu falasse... Ah, professor, você falou que o sol faz bem. Sim, olha, ele, inclusive, nos ajuda, por exemplo, na síntese de vitamina D, é importante para o cabelo, para os ossos e tudo mais. Mas, ele pode causar, eu já falei bastante desse termo, fotoenvelhecimento. Lembra que eu já expliquei? Que é o envelhecimento da pele causado por essa exposição solar. Então, eu fico muito tempo no sol, principalmente nesse horário de risco, nesse período de risco. Consequentemente, a minha pele sofre um impacto, um dano, um prejuízo, que a gente chama de fotoenvelhecimento. Então, ela vai ficando aspecto de velho, né? Vai envelhecendo, esse envelhecimento da pele vai sendo acelerado por conta da exposição solar. Então, o fotoenvelhecimento, que é isso que eu acabei de falar, e câncer de pele, por exemplo, podem ser causados por conta dessa exposição solar. Tá bom? Um dado importante, não sei se você tem noção disso, é importante, só para você ter uma ideia do impacto, do impacto, nesse sentido, infelizmente, do impacto negativo, do poder de destruição, de prejuízo que o sol tem para nós, para o ser humano. Existe uma estatística que mostra que, aproximadamente, o câncer de pele corresponde a cerca, ou seja, mais ou menos, de 25% de todos os tumores malignos. Vou repetir. Há uma estatística do INCA, famoso INCA, Instituto Nacional de Câncer, que 25%, gente, 25% de todos os tumores malignos registrados no Brasil são de câncer de pele. O que significa, professor? De cada 100 pacientes com tumor maligno, 25 têm câncer de pele. É isso. De cada quatro, um tem. A cada quatro indivíduos com tumor maligno, um, segundo essa estatística do INCA, tem câncer de pele. Por que isso acontece? Por que vocês acham que tantas pessoas assim têm câncer de pele? Alguém consegue me ajudar? Consegue me dizer? Ou tem? Ah, professor, eu acho que pode ser por isso. Alguém consegue me ajudar? Eu acho que, realmente, sobre o assunto, a falta de proteção da pele, o cuidado com os horários de tomar sol, às vezes a exposição do... Às vezes usando, às vezes, até produtos de higiene, de beleza, que podem manchar a pele. Sim. E com isso, com o tempo, pode provocar o câncer. Tanta coisa, professor, mas eu acho que o principal é o que você vai falar. Então, eu vou deixar você falar. Não, tranquilo. É isso. Obrigado, viu, Ana? Você vai falar, Nádia? Eu acho que também é falta de informação também. Pode ser, pode ser. Principalmente as pessoas que trabalham com isso de exposição solar. Tipo, pessoas que trabalham em roça. Não tem esse tipo de informação. Às vezes tem, mas não consegue ver no que exatamente pode dar o câncer. Entendi. Entendi, entendi. É isso mesmo. Também. Então, é o que a Nádia falou. É o que a Nádia e a Ana falaram e tem outras coisas também. Então, a Ana falou, professor, porque... Aí tem tudo a ver com a aula, porque muitos não se protegem. A Ana quis dizer isso. A Ana já falou, realmente, muitos não se protegem, mas alguns desses aí não se protegem porque não sabem. Não tem conhecimento. Não tem informação sobre essa proteção, né? Sobre o uso do protetor. E alguns até sabem, ou já ouviram falar, mas não conseguem ver. Ah, muitos não dão créditos. Vou contar um fato aqui para vocês, que só para ilustrar e para comprovar que o que a Nádia disse é verdade. Eu trabalhava em uma empresa, já falei várias vezes, né? Trabalhando em uma empresa, farando de soja. E aí teve um novo segurança lá, um novo técnico de segurança, perdão. E aí a gente trabalhava às vezes no sol, eu carregava caminhão, e em algumas partes desse carregamento eu ficava no sol. Eu carregava com farelo de soja. E aí, obviamente, quando a gente se expunha nesse horário de pico, o técnico de segurança falava, ó, você tem que passar o protetor. Se você não passar o protetor, você vai ser penalizado. Você vai levar advertência, enfim. Já conhece a história de advertência. Aí, uma vez ele pegou os caras lá do meu setor, trabalhando, e aí ele foi questionar. Falou, você passou o fulano? Você passou o protetor solar? Aí esse fulano falou assim, não. Ah, claro que não. Aí o técnico questionou, né? Falou, mas por que você não passou? Ah, isso aí, aí ele... Falou, isso aí é coisa de gente fresca. Homem que é homem de verdade. Esse era um homem, tá? Você é homem que é homem de verdade e não usa essas coisas. Não, rapaz. Isso aí é tudo conversa, tudo balela. E aí ele tinha uma pele mais morena, né? Era um homem... Era negro, no caso. Falou, você acha que aqui... Ele usou a expressão, não. Negro não precisa disso, não. É só gente branca que precisa. Enfim, aí, lógico, o técnico de segurança teve que aplicar uma advertência e tudo mais. Mas o que é que essa situação mostra? Não quero nem comentar se ele estava certo ou não. Mas o que é que isso mostra? Que muitos têm a informação, desacreditam ou têm preconceitos ou já têm, né? Até mesmo, sei lá, estigmas, ideologias, sei lá, enfim. E não utilizam por conta dessas crenças, que são imprecisas. Professor, não, né, gente? Claro. Peles brancas, eu já falei, peles brancas tendem a sofrer mais impacto por conta da radiação. Mas pessoas negras também precisam de protetor solar, com certeza. Entendem? Mas por quê? Não, segundo ele, o preconceito... Professor, e as negras, elas têm mais facilidade para o vitíligo, exatamente por não cuidar da pele. Isso é uma... Por exemplo, isso acontece bastante. Vitíligo é... A gente falou na aula de pele lá. Lembra? Vocês lembram? Obrigado, Joana. Vitíligo é uma doença, uma condição onde você começa a ter manchas no corpo. Eu já falei o porquê, tá gravado. Mas é porque as células que produzem cor, que dão cor para a nossa pele, morrem. E, obviamente, se não tem quem produz cor, sua pele vai ficar sem cor. E aí, no caso, é o vitíligo. Obrigado, Joana. Então, assim, percebam. Existem muitos estigmas. Muito preconceito também. Então, tem falta de informação. Tem gente que não usa porque... Desculpa a expressão, porque é sem vergonha. Sabe que tem que usar e não usa. Tem aqueles que já ouviram falar, mas que não querem conhecer muito bem, ou não acreditam e tudo mais. Então, tudo isso e outras questões também, lógico. Mas essas situações aumentam a chance de uma pessoa ter câncer de pele. Então, imagina. Não passa protetor por causa disso, disso e daquilo. E se expõe ao sol, tem mais chance de ter câncer de pele, porque não se protege. Quando a gente fala protetor solar, eu vou falar a definição daqui a pouco para você, mas é um cosmético que tem como objetivo amenizar os impactos que a radiação ultravioleta causa na nossa pele. A gente vai reduzir esses impactos, ok? Mas o protetor solar não é a única medida que você deve utilizar para se proteger. Por exemplo, se você sai ao sol, pode pôr com uma camisa mandalonga. Percebem? Você pode usar um boné, um chapéu, sei lá. Você pode usar uma sombrinha para se proteger do sol. Inclusive, tem sobrinhas que têm dupla camada, que são revestidas, para que os raios não ultrapassem o forro da sombrinha e tudo mais. Então, existem outras medidas alternativas. O que acontece é, o protetor solar é um cosmético, é um produto que foi desenvolvido para proteger você também. Mas não é a única medida que você deve se orientar. Ah, mas eu passo protetor. Ah, então eu estou protegida. Na verdade, com certeza, você está muito mais protegida, mas você precisa considerar outros pontos também. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, eu vou dar a definição e tudo mais, mas é importante que você... Aquilo que eu sempre falo, não coloquem todas as fichas no cosmético. É muito fácil você transferir a responsabilidade. Ah, não, mas eu passo protetor. Então, vou sair no sol mesmo, vou meter o louco. Não é isso, não é por aí. Então, você também tem a sua parte, percebe? Você também tem a sua obrigação. O cosmético vai fazer a parte dele, seja um hidratante, um shampoo, um protetor, uma pomada para micose. Vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Então, muitos erram aqui, pecam aqui, transferem toda a responsabilidade para um produto e acham que o produto vai fazer milagre. Não vai fazer. Vai ajudar, mas não vai fazer milagre, não. Porque você também tem a sua responsabilidade. O link vai acabar em um minuto e vinte. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Aí eu vou abrir um terceiro link para a gente continuar, tá bom? Porque aí a gente mata protetor solar e para começar na próxima aula outro assunto. Professor, minha irmã gêmea descobriu que está com lúpus, então ela tem que usar diariamente protetor solar. Um pouco que ela toma sol mancha o corpo. A radiação é severa, é violenta, agressiva. Isso acontece por alguns motivos. Eu vou falar para você daqui a pouco o porquê. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Paula Andresa, muita exposição ao sol, que a radiação é violenta, a nicotina e por aí vai. Isso mesmo, Paula. Esses também são motivos que podem comprometer a nossa pele. Tá bom? Professor, por que sair ao sol prejudica? Por conta da radiação que a Paula colocou. Mas não tem uma tal de camada de ozônio que nos protege? Será que tem? Tem, ainda tem. Mas essa camada, infelizmente, está sendo perfurada. Eu vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Então, tá aqui. Então, tá aqui. E aí, eu vou pegar uma coisa aqui. E aí, eu vou pegar uma coisa aqui. E aí, eu vou pegar uma coisa aqui.